Música Gil, Duqueiroz Fagner de volta para o Duqueiroz, ele tenta botar na frente, lindo drible da vaca do Ignacio, invadiu a grande área, bateu, salvo, Kehle! Dá no Fagner e vai para receber, ele não toca na bola, consegue ali passar pelo Ignacio e fez bem a finalização. Wagner para a cobrança do escanteio, aí vem a bola na segunda trava e João Vitor, cabeceia! Isolado, né? Porque está todo mundo lá, a Chape, lá atrás, até chegar alguém demora, mas ele consegue descolar o passe. Denner para o Mike, por dentro, clareou para a esquerda, bateu, spalma e pega de volta no rebote, Matheus Lonelli! Lacar no finalzinho, estamos revendo o lance, Lozete. Numa ótima jogada de aproximação, né? Os jogadores da Chape agora... Bola escolada aqui para o Buzanelo. Ganhou do Gustavo Silva. Tentou girar, foi para o chão, caiu Nunes, seguiu a jogada, o desvio! Gustavo Silva para a cobrança do escanteio, bate aberto na segunda trava e Gil! Spalma, Kehle! Sensacional o goleiro da Chapecoense! Na cabeçada do Gil! O Paulo César Zanovelli da Silva dá uma bronca em todo mundo lá, diz que não vai mais admitir. Esse agarra, agarra, aí vem a bola no levantamento do Roger Guedes, olha o desvio, Kehle! Bola mais longa aqui, Gabriel Pereira. Vai caminhar, vai marchar para cima do Buzanelo, já passou, está dentro da área, cruzou, a bola desviada fica para o Kehle. Para tentar desgrudar o Buzanelo dessa linha lateral e gerar o espaço para o Gustavo Silva infiltrar, é um jogo de xadrez e o Corinthians pressionando. Roger Guedes para a finalização, que bola perigosa, ela desvia no meio do caminho, vai ser outro escanteio. Uma aproximação também mais central, para tentar criar essa jogada mais centralmente e ficar próximo do gol. Olha o Jô girando, bateu para o gol, Spalma, Kehle! Sensacional! Quando eu elogiei o Kehle, eu olhei o reloginho, 14 minutos do primeiro tempo, eu pensei assim... Jô faz a jogada do pivô, gira, de frente para o gol, a queima roupa, Kehle, defesaça. Pressão do Corinthians, Adson bate o escanteio, subiu, Gil, para cabecear por cima. Adson respira fundo, se concentra, vai mandar a bola na área, aí vem o levantamento, subiu, Jô desviou, Roger Guedes! Roger Guedes! Roger Guedes! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Para a explosão da anel química arena, para a festa do torcedor! Enquanto tem bambu, tem flecha! O time que a torcida não desiste nunca, acredita até o último instante, até o último lance! Música Música A BMM Legenda por Sônia Ruberti